Vamos lá, então. Galera, Pedro, se tu quiser interromper aí, só faz um sinal que aí eu paro, então. Aí, beleza? Galera, então, muito bom dia pra vocês aí, né? Continuamos em casa e o Rico Domingos continua aí com o compromisso em relação ao teu sucesso. Hoje eu vim conversar contigo, então, sobre o nosso edital da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu vou falar um pouco do edital em si, ele aberto, tá? E depois eu vou entrar com vocês aí na ideia de como que a banca pode cobrar isso de vocês na parte de informática, tá? O pessoal que tá entrando aí, essa live depois vai ficar disponível, tá? Então, é claro que aqui vocês têm a possibilidade de aí nos comentários tirar as dúvidas que vocês quiserem. Eu e o Pedro, a gente tá aí justamente pra isso, tá? Também pra tirar dúvidas. Eu posso falar um pouco sobre o curso, o Pedro pode complementar também. Então, vamos lá. Galera, saiu o edital da Polícia Civil do Paraná. Tinha acabado de sair o edital da Polícia Militar do Estado do Paraná junto com o do Bombeiros. Então, a gente computa aí praticamente hoje 2.400 vagas num tripé de segurança pública do Estado do Paraná, que contempla Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. A banca é a mesma. Então, olha só, pra quem quer seguir uma carreira policial ou uma carreira da segurança pública, vocês têm aí três grandes possibilidades, tá? E como é a mesma banca, eu não sei em relação às outras matérias, mas isso é legal de vocês fazerem um comparativo pra ver se o edital realmente contempla a mesma coisa em todas as matérias, tá? Da minha matéria, praticamente 80% do edital é em comum. Então, a gente tem aí só um diferencial que na Polícia Militar do Estado do Paraná cobra a parte de Windows 10, o que não acontece na Polícia Civil do Paraná, tá? Então, vamos lá. Inscrições do dia 4 de maio até o dia 2 de junho, tá? Pelo site nc.ufpr.br. E aí, a primeira pergunta que o candidato pode ter nesse momento é será que vai prorrogar por conta do coronavírus? Galera, a inscrição em si, essa etapa, ela é totalmente digital. Então, ela é feita pelo site. A gente aí não tem, a gente não tem aí hoje uma perspectiva de que esse tipo de situação vai mudar, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Um pouco mais pra baixo a gente vai conversar sobre isso. Mas nesse momento, vocês têm aí o compromisso de até o dia 2 de junho, vocês então trabalharem com a ideia de que está aberto aí o... as inscrições até o dia 2 de junho. Vocês vão acompanhando aí, então, até durante o decorrer aí desse prazo, vai acompanhando o site ali da nc.ufpr pra vocês verem o que pode acontecer, tá? Somente um dos cargos, pois a data e a hora da prova serão os mesmos. Então, olha só, momento da inscrição, você já tem que ter ciência disso. Você não pode fazer a prova para investigador e papiloscopista. Você não pode fazer a prova para delegado e investigador. Delegado e investigador, ou delegado e papiloscopista. Então, você vai ter que escolher um dos três aí que você vai querer realizar essa prova, tá? Aí, Christian, a gente vai falar um pouco mais pra frente aí sobre o cursinho, tá? O cursinho já está sendo montado aí. Hoje a gente bateu uma bola aí, eu e Pedro Nender pelo WhatsApp em relação a isso. Então, daqui a pouco, o Pedro vai falar um pouquinho melhor aí sobre o curso pra vocês, mais pro finalzinho da live aí, tá? Então, assim, ó. É claro que existe uma diferença gritante entre o cargo de delegado e o cargo de investigador e papiloscopista, né? Então, você já tem que definir aí o que vocês precisam. E tem pré-requisitos que são distintos também pra esses cargos. É claro que investigador e papiloscopista, ao meu ver, mas quem sou eu na fila do pão, né? Ao meu ver, a banca deveria deixar aberto pros dois, investigador e papiloscopista. Como foi aqui em Santa Catarina, agente escrivão, né? Inclusive, a gente teve um caso de sucesso aí, que é o Vinícius Bezerra. O cara passou, nosso aluno passou em polícia civil pra escrivão, em polícia civil pra gente. E hoje, ele é policial rodoviário federal e fez o nosso cursinho aí também. Então, ele fez, na época, pra escrivão e agente, tá? E hoje, a gente sabe, então, que a polícia civil do Paraná não pode. Taxa de inscrição pra delegado, 200 reais. Pra investigador e papiloscopista, 120 reais. Sobre o PCD, né? Que na outra live lá da Polícia Militar do Paraná, houve um questionamento sobre o PCD. Tem 5% das vagas, tá? Tem 5% das vagas, então. 400 vagas, galera, e a gente vai depois, então, aí, falar sobre essa divisão das vagas, tá? A gente vai começar com o seguinte. Quais são os pré-requisitos pra poder ingressar na Polícia Civil aí do Paraná? A gente tem aí pré-requisitos diferenciados pra delegado e pré-requisitos iguais aí pra investigador e papiloscopista. Então, olha só, o pré-requisito primário é que todos devem ter cargo, devem, todos os cargos devem ter nível superior, tá? Beleza. Qual é o plus pro delegado? O delegado, obrigatoriamente, precisa de bacharelado em direito, tá? Então, a gente tem aí um pré-requisito um pouco mais avançado aí pra delegado. No item 5.1, olha só, item 5.1, fala o seguinte, não registrar antecedentes criminais, então, não pode ter antecedentes criminais, tá? Fábio, mas já existe entendimentos, tal, jurisprudência sobre isso. Ok, eu tô lendo pra vocês o que está no edital. 5.1 fala que não pode ter antecedentes criminais e nem responder a processo penal administrativo ou inquérito policial que o inabilite para o exercício do cargo. Então, o que que pode acontecer? Ah, professor, não vou fazer a prova por causa disso. Eu sugiro vocês procurarem uma assistência jurídica pra poder fazer um entendimento melhor sobre essa situação, tá? Então, eu, se tivesse no lugar de vocês, procuraria, então, uma assistência jurídica pra, justamente, não eu já me desabilitar no concurso por conta dessa informação. Mas tá lá no item 5.1. E ele continua dizendo o seguinte, ó, não ter sofrido penalidades, nem ter praticado atos desabonadores no exercício da função pública, de advocacia ou da atividade privada. Não ter títulos protestados e não ter sofrido execução judicial, bem como não ter respondido a ações civis, desabonadoras, observada com tomasse e as razões do inadimplemento da dívida. Pô, imagina, né? Então, praticamente, a leitura que eu fiz, o cara não pode estar com o nome no SPC e no Serasa. Porra, ainda mais dentro de uma situação que a gente tá passando hoje, cobrar isso do candidato, eu acho meio irrazoável. Tô trazendo isso pra vocês, porém, essa informação pra vocês, porém, não se espantem de novo, procurem um acesso jurídico pra isso. A Gleice entrou aí, a nossa... sucesso na prova de ansiedade zero, tudo bem, Gleice? CNH categoria B dentro do prazo de validade. Ah, por que que eles colocaram dentro do prazo de validade, né? Obviamente, já aconteceu de o candidato chegar lá com a carteira vencida e tentar apresentar. Ah, é... SNH B. Pô, mas tem que estar dentro do prazo de validade, tá? É vedada, aí tem 5.2, é vedada a nomeação de ex-servidores públicos, federal, estadual, municipal, que tenham sido demitidos a bem do serviço público, ou por abandono de cargo nos cinco anos anteriores à publicação desse edital. Talvez pra vocês isso seja tipo, ah, mas eu tô procurando um cargo público e não... isso aconteceu comigo. Mas isso hoje em dia é muito mais comum do que vocês imaginam. Vou dar um exemplo que eu conheço, tá? Muito que aconteceu próximo de mim. Simplesmente o cidadão passou num outro concurso e não pediu pra sair do... do órgão onde trabalhava. Ah, mas tava num período de estágio probatório e tal. Abandono de serviço público, galera. Então, muito cuidado com isso daí, tá? Então, fiquem atentos aí, deem uma lida nesse item 5 inteiro aí do edital, que é importante pra vocês. Beleza. Vamos lá. Sobre os cargos. Como é que ficou o cargo de delegado à polícia? Delegado de polícia civil ficou com 50 cargos, tá? Investigador de polícia, 300. E papiloscopista, 50. Então, a gente tem 50 pro interior do estado do Paraná, pra delegado. Pra investigador de polícia, tem 50 pra Curitiba, 70 pra região metropolitana e 180 pra interior do estado. Fábio, o que é região metropolitana e o que é interior do estado do Paraná? Eu, no momento da leitura do edital, eu não achei essa informação, tá? Mas é legal vocês darem uma pesquisada aí, caso vocês queiram tirar essa dúvida. Já um detalhe aqui, pessoal. No edital, eu falo o seguinte. O cargo de delegado, a lotação do cargo de delegado, ela vai ser promovida pelo órgão quando dá soma da prova de concurso público, que seriam, então, essas duas provas objetivas que a gente vai falar daqui a pouco, e a discursiva, né? Prova objetiva e discursiva. E somado ao critério de curso de formação. Então, eles vão fazer uma média. E daí o delegado vai escolher o seu local de lotação. No caso de investigador e papiloscopista, já não. O edital fala o seguinte, ó. Tu escolheu pra Curitiba, é pra Curitiba que tu vai. Tu escolheu pro interior do estado do Paraná, é pro interior do estado do Paraná que tu vai. Então, no edital, ele já diz aí como que essas lotações vão ser apontadas. Luiz, o que que eu indico? Cara, pra quem curte uma capital como Curitiba, que é sensacional, talvez é o momento de tu aliar uma boa qualidade de vida com um bom serviço, né? Então, não que não tenha isso na região metropolitana ou no interior do estado do Paraná. É que eu não conheço, tá? Então, isso aí é legal. Tu tentar pesquisar e dar uma olhada na internet o que que mais te apetece, né? Por exemplo, Curitiba, o que eu curti demais lá foram os parques. Daí tu tem que ver se, porra, é isso também que te... E a Bodebral, né, Pedro? E a Bodebral. Então, isso daí tem que ver se tá dentro do teu perfil. Ah, não, eu gosto de ir mais interior, tal. Então, daí tem que ver também o teu perfil pessoal pra poder aliar com essa situação de trabalho. Quais são as... As ocorrências, cara? Daí também uma pesquisa, tem que fazer uma pesquisa de campo, né? Mais ou menos quando tu vai fazer uma venda de um produto. Pô, fazer uma pesquisa de mercado pra ver se esse produto se adapta a esse mercado. Então, aí tu precisa entender um pouco da região e também das ocorrências, tá? Já falei da escolha da primeira lotação pra delegado. Média final do concurso, mais nota final do concurso do curso de formação. Faz uma média e aí escolhe a lotação. E no momento da inscrição pra investigador e papiloscopista. Beleza? Tá, vamos pra um próximo tópico. O concurso público será constituído das seguintes fases. Então, daí Luiz, tu quer ir pra Cascavel, eu tenho que dar uma olhada ali se entra em algum desses caras ali. Ou interior do Paraná, ou então a parte de região metropolitana. Então, fala assim, ó. São seis fases do teu concurso, tá? A primeira e a segunda são aquelas que nós vamos te preparar. Ok? A primeira e a segunda fase, porque a primeira fase, ele fala de prova preambular objetiva, de caráter classificatório. Pro delegado terá 100 questões. E pro investigador e papiloscopista, 25. Fábio, só 25? Calma. Ele tá falando da prova objetiva. Beleza? Então, pra delegado sem questões, pro investigador e papiloscopista, 25. O que vai acontecer com o delegado? O delegado, ele tem que passar nessa primeira fase. Pra fazer a segunda fase. Que é a prova de conhecimentos específicos, que são as sete discursivas. Tá? Já o investigador e papiloscopista, no mesmo dia que ele fizer a prova objetiva, ele vai fazer a prova de conhecimentos específicos. Então, ele tem 20... O delegado tem 100 questões da objetiva e mais sete discursivas. O investigador e o papiloscopista, ele vai ter 25 da objetiva e 25 de conhecimentos específicos. Mais uma discursiva, que seria a redação, que a nossa Messe Mercedes aí destrói as redações. O pessoal aí que tem feito com ela, o acompanhamento de laboratório de redação, tem falado muito bem esse projeto do Rico, ele ficou muito bacana. Então, e tem um peso gigantesco. O Pedro vai falar daqui a pouco também um pouco aí sobre o curso de redações, né? Já anota aí, Pedro, pra dar uma comunicada pra galera aí. Tá? Então, essas duas primeiras fases é conosco. Aí depois vem a prova de títulos, que é o item 14 do teu edital. Depois tem a prova de rigidez física, que é o item 15 do edital. Prova de aptidão física, que é o item 16 do edital. Até essa quinta fase, é competência da NCUFPR. Até essa fase, então, o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná é a responsável. A sexta fase, que fala de investigação, exame de investigação de conduta, que é o item 17 do teu edital, isso daí já é competência da própria Polícia Civil. Tá? Então, vocês precisam ler essa parte do item 17 com muito carinho. Galera, investigação de conduta reprova muito mais candidatos do que vocês imaginam. Então, assim, desde o momento da inscrição, não mintam e não omitam. Por exemplo, Polícia Militar do Paraná, eu estou em alguns grupos aí, de WhatsApp da Polícia Militar do Paraná, e a galera tem se apavorado com o formulário inicial de inscrição. Claro, esse formulário inicial de inscrição já vai municiar a investigação de conduta. Tá? Então, muito cuidado nesse sentido. Ah, você é parente de policial? Sim ou não? Qual é o grau de parentesco? Então, parece alguma coisa assim lá no formulário de inscrição da Polícia Militar do Paraná. Essas informações iniciais já são muito importantes. Tá? Cuidado com as redes sociais de vocês, cuidado com o Instagram, com o Facebook, com aquilo que vocês postam, com a forma como vocês se direcionam. A partir desse momento, galera, vocês já têm que incorporar o espírito policial, né, que é um espírito de conduta libada, que é um espírito de pró-sociedade. Então, vocês têm que já, desde então, cuidar desse sentido aí, do caráter de vocês, tá? Da conduta que vocês vão ter. O promotor em ação aqui está perguntando o seguinte, ó, vamos ver. Será que depender da classificação para delegado tem chance de lotação inicial em Curitiba? Cara, o edital ali fala que seria interior do estado do Paraná, tá? Pelo menos três anos. Então, se é interior do estado, provavelmente vai pro interior do estado. É claro que se houver vacância, né, sei lá, acontecer alguma coisa, algum delegado se aposentar, ou então, sair por algum motivo, é bem provável que eles façam uma remoção interna com prerrogativas de quem está há mais tempo no cargo para poder fazer essa distribuição de lotação, tá? Estou falando o que acontece no órgão onde eu trabalho, o IFSC é assim. E aí depois, então, eles abrem para os mais novos do concurso e se não tiver, eles vão abrir concurso para isso, tá? Mas, partam já do princípio de que vocês estão fazendo para o interior do Paraná. Data da prova para investigador, papiloscopista e delegado. Olha só, a prova vai ser dia 26 de julho, e eu negritei aqui nas minhas anotações, em Curitiba. Diferente do que vai acontecer na Polícia Militar do Paraná, em que eles pulverizaram pelo Estado do Paraná inteiro provas em várias cidades, no caso da Polícia Civil do Paraná, vai ser apenas em Curitiba, tá? 26 de julho, tá muito longe ainda, professor. Tá, tá muito longe, só que o seguinte, tá? O que que eu quero que vocês já se liguem a partir de agora, que eu falei lá na live da Polícia Militar do Paraná, e eu falei isso para os nossos alunos da PF e da PRF. Vocês sabem onde vocês vão fazer a prova, beleza. Então, desde já, reservem hotel, e também já comprem as passagens de vocês. Ah, mas pode acontecer de que com Covid, eles joguem mais para frente. Pode acontecer. Tu joga a tua passagem, e a tua hospedagem mais para frente também, tá? O importante já é tu, desde agora, começar a te preparar para o dia 26 de julho estar em Curitiba. Não deixe para a última hora, tá? Isso é uma opinião minha, talvez o Pedro pode falar um pouco mais depois sobre isso, mas essa é uma opinião minha aí. Quer falar agora, Pedro? Então, sobre essa questão, hoje em dia, a gente tem alguns facilitadores, né, para comprar passagem, para pegar o hotel, e como o Fábio falou, eu concordo totalmente com o Fábio nesse sentido. desde já faz as reservas, se possível, pega o hotel, e desde cancelar, sem multa, né, porque todos, hoje em dia, boa parte dos sites tem essa possibilidade, né, então até determinada, determinada data, pode cancelar sem multa, ou alterar a data. E as passagens, tem aquelas passagens que são, em econômica, geralmente não dá de fazer alterações, ou paga a multa, ou tem aquelas que já permite, uma flexibilização com relação à data. E pensem que, no momento atual, do coronavírus, do Covid, boa parte das companhias aéreas, estão fazendo essas alterações, sem cobrança em um outro. A gente não sabe como é que vai ser, nesse momento, como é que vai estar, a situação do país, mas pensem nisso, já façam a reserva, se possível, com a possibilidade de alteração da data, deixar essa margem aí. Beleza. Então, está aí dicas para vocês, já, sobre a data da prova, sobre vocês, se locomoverem até o local. Data da prova, então, 26 do 7, os classificados fazem a prova de conhecimentos específicos, isso para delegado, hein? No dia da prova, objetivo e conhecimentos específicos, o dia da prova de objetivo e conhecimentos específicos, para investigador e patiloscopista, é 26 do 7, ponto. A partir de um e-mail em Curitiba. No caso de delegado, dia 26 do 7, na mesma hora, às 13h30, e também em Curitiba, vai ser a prova que eles chamam de preambular, objetiva. E aí, no dia 13 do 9, também na cidade de Curitiba, 13 de setembro, vocês vão ter a segunda etapa, então, para delegado, que seria de conhecimento a parte discursiva. Valeu, Christian, vamos gabaritar essa informática nesse concurso, professor Fábio, você acima da média. Vamos junto aí, galera, vocês é que são acima da média, estudando para caramba para realizar o sonho de vocês, né? Aí fala o seguinte, sobre o Covid-19, que eu ia dizer para vocês, que lá no início, eu disse, vai ter um momento para comentar sobre isso. O próprio edital já está prevendo isso. Tem uma parte do edital que fala assim, discorre sobre o Covid-19, o que pode acontecer, e também em relação aos decretos municipais, estaduais e federais, mas o importante para vocês é, qualquer alteração de data pode acontecer e será divulgado com até 72 horas de antecedência, tá? Então, qualquer um daqueles prazos ali do edital, eles podem ser alterados, só que a banca vai te avisar aí com até 72 horas de antecedência, beleza? Tá. Regime jurídico estatutário, diferente do que a Polícia Militar do Paraná cobrava um mais um, agora válido por dois anos, prorrogáveis por mais dois, então a gente tem quatro anos aí de vigência desse edital. é a banca, NCUFPR, exceto o exame de investigação de conduta que será feito pela Polícia Civil do Paraná. Prova preambular objetiva, para delegado, na minha matéria, são cinco questões, cinco questões de informática com peso um. tá? Além disso, ainda vai ter, né? Umas outras matériazinhas aí, informática é mais importante sempre, né? Direito Administrativo, Direito Constitucional, Penal, Processual Penal, tá? Legislação Penal Especial, Criminologia, Direito Civil, Direitos Humanos e Medicina Legal. Ou seja, o Pedro tá ferrado pra poder botar essa rapaziada toda pra dar essas matérias, né? Pedro, a gente vai ter pra delegado também? Ou a gente vai ficar com o investigador? Então, é essa análise que a gente tá fazendo no final hoje, né? O nosso, vamos ser bem homestros já e transparentes, o nosso foco principal na formulação antecipada do curso é pra investigador e papiloscopista. Beleza. E com isso, a gente vai dar mais detalhes no dia de hoje do curso pra investigador e papiloscopista e estamos avaliando bem a possibilidade do cargo de delegado como é que a gente vai proceder, que tipo de curso vamos apertar. Tá, show de bola. E aí, pra investigador de polícia e papiloscopista, nessa primeira prova, nessa primeira área de conhecimento da prova preambular objetiva, a gente vai ter língua portuguesa, informática e raciocínio lógico. Ó, por isso que é bom a gente já ficar com a parada aberta aqui. Eu peguei só a preambular aqui do investigador. Tens aí, Pedro, quais são as outras matérias de investigador e papiloscopista na mão? Então, fala aí pra nós, além de língua, que seria a parte de conhecimentos específicos, né? Vai lá. Pra investigador e papiloscopista, a parte de conhecimentos específicos tem noções de direito administrativo, noções de direito condicional, noções de direito penal, noções de direito processual penal e noções de legislação penal especial, além da prova discursiva que é a redação, né? Tá, então, esse é um dissertativo argumentativo sobre o tema atual a partir da leitura vai ter um ou mais textos de referência. Tá, então, pra gente parear aí os dois editais de delegado e de investigador, o que o delegado tem a mais é criminologia, direito civil, direitos humanos e medicina legal. É isso? Isso mesmo. Tá. Então, agora eu tô te ouvindo, agora eu tô com o fone micro-fé. É que existem diferenças nas matérias dentro do conteúdo programático, né? Pra investigador e papiloscopista é cobrado noções, pra delegado não. Então, todas aquelas comuns também, comuns entre eles, existe diferença no conteúdo programático delas. Beleza. Ô, Cris, o... Cristian, o Pedro vai falar sobre o curso daqui a pouco. Tá? Mas vai sair essa semana sim, Cristian. Show de bola. Olha lá, ó. E aí, pra delegado, informática é peso 1. Já pra investigador de polícia e papiloscopista, informática é peso 2. Tá? Então, são 10 questões aí que a gente tem... Melhor, 5 questões e 10 pontos que equivalem à prova de informática. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado aí com a parte de informática também, não dá pra largar, né? E aí, língua portuguesa, raciocínio lógico também. Beleza. A caneta transparente tá preta no dia da prova, né? Às vezes parece meio absurdo falar isso, mas eu, enquanto concurseiro, durante esses 2 anos aí, mais de 30 provas que eu prestei, eu vi gente saindo de sala de aula e não foi pouco, porque não tinha levado a tal da caneta transparente e tá preta. Galera, e uma dica, né? Uma dica. A primeira, tudo que a gente vê de etapas e fases na parte de informática, sempre tem a etapa zero, né? No mundo normal começa com a etapa um. A etapa zero do teu edital, presta atenção, a etapa zero do teu edital é ler o edital, porra. Então, tu vai ter que ler o edital de cabo a rabo, né? Pô, já tá rolando o edital da Polícia Militar do Paraná e tem gente perguntando nos grupos aí, ah, mas vai ter redação? Porra, lê o edital, é a primeira coisa. Ah, mas eu tô com preguiça de ler o edital. Então não faz a porra do concurso, né? Tá com preguiça de ler o edital, vai ficar com preguiça de ser policial civil, de prender, ah, não vou prender o traficante ali porque eu tô com preguiça agora. Não, vai ler o edital, pô. Primeira coisa, ler o edital. Então, caneta transparente de Ita Preta, a galera não levava porque não lia o edital, né? Ou então levava um piquenique pra dentro da sala de aula. Já esse edital permite o piquenique, tá? Tá lá descrito que você pode levar alimentos tranquilo, uma boa. Tá? Depois eu vou tomar um expor do Pedro porque eu disse pra galera não fazer o concurso, né? Mas a realidade é essa, pô, o cara nem leu o edital, pô. Item 20.2 fala assim, ó, o candidato aprovado, esse item é muito legal, ó, o candidato aprovado no concurso público poderá, por meio de requerimento escrito, endereçado à comissão do concurso, pleitear quando convocado pra se apresentar à perícia médica antes da nomeação, a sua recolocação no final da lista de aprovados. Ou seja, o item 20.2 permite com que o candidato, ao ser chamado, peça pra ser colocado no final da lista de aprovados. Tá? O que que pode acontecer? Né? E é uma tática meio kamikaze que uma galera faz e que no meu concurso o pessoal fez. Tinha uma vaga pra Floripa, né? E na época eram 12 vagas, uma vaga pra Floripa e eu, como fiquei primeiro, pude escolher Floripa. Teve gente que preferiu de terceiro lugar ir para o final da lista pra tentar uma lotação mais próxima aqui da capital, no caso de uma segunda chamada. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, mas pode acontecer de um lugar muito pior, né? E fora que se o cara tá ferrado de grana, é esse tempo todo sem salário, né? Então, tu vai pro final da lista, é esse tempo todo sem salário, tá? A minha esposa é policial rodoviária federal e até hoje ela tem uma sintonia muito forte com a galera que fez o curso de formação com ela. Isso também é uma outra situação, né? Tu vai pro final da lista e aí tu não vai junto com essa turma 01 aí, que eles chamam alfa, beta e assim por diante, pro curso de formação, tá? Cuidado que o item 20.2 ele é diferente do item 23.5, que fala assim, no 23.5, não haverá segunda chamada pra qualquer fase do concurso público, porque às vezes o cara se confunde, né? Ah, não, eu não vou botar o meu nome no final da lista e vou esperar uma segunda chamada. Não tem, tá? Não é vestibular, então não vai ter segunda chamada. A gente pode ir pro final da lista de aprovados, é claro, né? Quando ele fala final da lista dos aprovados, ele só não cita aqui se é da lista de aprovados dentro do número de vagas ou se é a lista de aprovado geral, né? Então, aí também é uma outra situação. Será que tu entra nessa turma de até os dois, os quatrocentos iniciais, desculpa, cento e cinquenta, cinquenta, quantos eram lá? Deixa eu ver aqui. Cinquenta delegados, trezentos de investigadores, cinquenta de papiloscopistas. Será que tu entra nessa turma ou eles vão te colocar mais pra baixo ainda na lista de aprovados? Ah, de cinquenta de papiloscopistas passaram duzentos. Valeu, Gleice. passaram duzentos. E aí, será que tu vai ficar lá em duzentos? Ou será que tu vai ficar em cinquenta? Então, também tem que ficar ligado nisso aí. O edital ali, eu não consegui achar isso depois. Se o Pedro quiser falar um pouco sobre isso, fica à vontade aí também. Tá? Fechamos a parte geralzona do edital e agora eu vou, pra finalizar a minha parte e depois deixar o Pedro falar sobre informática. Galera, informática, a gente tem aí um edital, né? que eu achei que o edital do nosso CFO do Bombeiro aqui de Santa Catarina fosse um edital fora da curva, né? O da Polícia Militar do Paraná também foi um pouco, quando eu falo fora da curva, fora da curva daquilo que a gente tem visto de editais aí pelo Brasil. E esse daqui, então, né? foi fora da curva total, cara, deslizou. Ele foi parar lá no barranco, porque ele me traz Linux e LibreOffice, ponto, praticamente, tá? E aí a gente olha assim, porra, mas ele tá cobrando somente Linux, né? Tem lá o conceito básico de operação com arquivo do sistema operacional Linux, depois uso de internet, correio eletrônico e navegadores, Firefox e Chrome no Linux. Noções de trabalho de computadores de rede interna no sistema operacional Ubuntu, que seria a distribuição que a banca apontou como cobrança. Depois tem LibreOffice Right, LibreOffice Cal, que versão 5 em diante, e depois noções do funcionamento de computadores e de periféricos. E o item 7, redundância, dizendo o seguinte, cara, se tu não entendeu, é o seguinte, é tudo de Linux, tá? Então ele tá trazendo essa ideia aí. Luiz, não sei nada sobre Linux, então te prepara aí que a gente tem uma aula aberta no YouTube que eu fiz pra Polícia Militar do Paraná e é pra mesma banca, é a mesma aula e serve pra vocês da Polícia Civil do Paraná, uma aula gratuita, tá lá no canal do YouTube Henrique Domingues com cursos, vocês conseguem encontrar lá essa aula de Linux e LibreOffice, tá? Basicamente, então, a prova de vocês, galera, eu fiz um apanhado aqui e ela traz assim, Linux Ubuntu, e aí, o que ele quer dentro de Linux Ubuntu? Na parte mais específica, operação com arquivos, a parte de rede, internet, correio eletrônico. Então, eu vou ser obrigado a motivar vocês a estudarem a parte de rede, a parte de internet, intranet, extranet, porque ainda dentro de internet, tá? Correio eletrônico. E aí, depois, a gente vai ter que ver a parte do navegador Firefox e o navegador Google Chrome. LibreOffice, Witer e Calc. E quando ele fala noções de periféricos, ele tá falando da parte de hardware, da parte inicial. Então, eu também vou ter que dar uma pincelada nessa parte de hardware, tá? Hoje à tarde, inclusive, já dando encaminhamento aí a esse curso que o Pedro vai falar com vocês, eu já vou enviar pra coordenação a parte de questões e apostila teórica. Então, a gente já tá se mexendo também aí nesse sentido, né? De trazer pra vocês aí questões atualizadíssimas. Tô fazendo também alguns comentários por vídeo e as questões da banca de vocês, tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu fiz um gráfico, é o último, tá, Pedro? Depois eu deixo tu falar. Pô, bicho, eu falo pra cacete, né? Vamos lá, eu fiz um gráfico aqui, ó, que é o que eu faço sempre, vamos ver se eu consigo aqui. Ó, tá conseguindo ver aí, Pedro? Tô, tá. Então, olha só, esse gráfico aqui é o gráfico que vai balizar o curso de vocês. Eu sempre começo pelo fim, no caso do, de montar o curso, né? O que que eu faço? Eu vejo a banca, pego as questões dos últimos anos, e aí, dentro desse perfil, eu consigo montar aquilo que a banca tem trazido nos últimos anos. E aí, a gente filtra esse material e vamos na veia da banca, tá? Não é à toa, não é à toa que hoje a gente tá aí como vanguarda na aprovação dos concursos públicos militares aqui no estado de Santa Catarina, a Nadine fez uma uma live essa semana falando de como estudar pro processo civil, né, Pedro? Ou direito civil? Processo civil. Processo civil pro TJ e ela falou a mesma coisa. Ela foi lá, filtrou a FCC e daí as perguntas que vinham pra ela de FCC estavam na mente porque a gente já tava trabalhando com essa ideia aí do filtro das questões, eu assisti a live de processo civil cozinhando. Queria assistir pra ver as novidades, né? Então, galera, da minha parte era isso. Fran, obrigado pelo carinho aí, tá? A gente vai estar junto em mais um edital aí e com certeza colocar essa galera pra dentro da polícia civil do estado do Paraná. Pedro, e contigo? Beleza. Então, pessoal, só dando um pouquinho mais de ênfase com relação à oportunidade, como o Fábio falou, ali são muitas vagas, né? Então, 50 pra delegado, 300 pra investigador e 50 pra papiloscopista. A remuneração é excelente, né? Então, é uma remuneração inicial excelente pra todos os cargos, né? Principalmente pro delegado, né? Que ganha mais de três vezes o valor dos outros dois cargos. Mas a remuneração inicial pra investigador já parte de cinco, quase 5.600 só de salário, né? E pra papiloscopista quase 6.000, né? 5.800 e tantos. Tá, pessoal? Então, uma ótima oportunidade. Como o Fábio falou ali, só dando, puxando mais um pouquinho a bola ali pra pra ele ali e pras outras matérias, o peso das três principais disciplinas pra investigador e papiloscopista com relação ao peso da prova, né? Redação, 30%, se for considerar os 100 possíveis, né? português, 30% e informática, 10%. Então, só essas três disciplinas são 70% da prova, né? Então, pessoal, olha o quanto já sai na frente se conseguir ter uma condição excelente nessas três áreas ali, né? No caso, a língua portuguesa, se somar a redação à disciplina de língua portuguesa, é mais de metade da prova, né? Então, 60% da prova, né? Quem tem facilidade na língua portuguesa e acrescido da redação ali. Tá, pessoal? Então, tem que dar bastante ênfase isso. É com base nesses dados que a gente está montando, elaborando aqui o curso. O nosso, como eu disse anteriormente, o nosso curso, ele vai partir do lançamento inicial pra investigador e papiloscopista, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer o curso pensando primeiramente nesses dois carros, não querendo merecer ou não dar tanta atenção ao cargo delegado, mas é porque nessa fatia a gente já pega ali 350 das 400 vagas, então, a gente vai dar um primeiro direcionamento pra esses dois carros. É possivelmente que a gente, possivelmente, a gente vai lançar esse curso hoje, no mais tardar, amanhã, mas é certo que essa semana a gente já tem esse lançamento ali da Polícia Civil Paraná, até porque esse time, esse tempo aí de lançamento pra gente é muito importante. Tá, pessoal? Com relação a outros pontos ali do edital, voltando um pouco ao peso das disciplinas, é engraçado, né? Que a parte específica não tem um peso tão grande, mas isso faz sentido se for analisar o trabalho em questão, né? Então, a informática, sim, sim, vamos fazer disciplinas isoladas também. A gente vai lançar o curso completo e o curso das disciplinas isoladas, tal qual a gente vai lançar hoje o da disciplina isolada de informática também pra Polícia Militar do Paraná, né? Então, em todas as situações atualmente, a gente lança o curso completo e o curso de disciplinas isoladas. Tá? Mas voltando ali às disciplinas com relação ao peso, a informática, por exemplo, tem um peso dois ali, no caso investigador e papiloscopista, é muito pela atividade exercida ali pelo profissional, né? Que hoje em dia é muito vocacionado, então precisa saber de informática, né? Então, por isso, esse peso também... Só o DAP de Santa Catarina é quem usa papel. É. Foi só um zabafo. Tu viu o quão importante pra determinadas profissões a questão da informática? A Polícia Civil é muito tecnológica hoje em dia, em todos os estados. Então, pra fazer uma boa investigação e pras outras atividades da polícia em si, a informática é de suma importância, né? E o português e a redação nem se fala também. Vamos lá, vamos em decorrência, vamos dando continuidade ali pra finalizar a live, já tá um pouco longa. Como eu tava dizendo ali no curso, vamos lançá-lo hoje, só pra dar mais detalhes, tá? A partir do lançamento do curso, a gente lança primeiro o curso completo, depois nós lançamos o curso com as disciplinas isoladas. Então, o que a gente faz? A gente faz uma divisão nas disciplinas e lança o curso específico pra o concurso da Polícia Civil da disciplina isolada também, né? Então, primeiro momento, a gente lança o curso completo, na sequência a gente lança o curso das disciplinas isoladas, como vai ser hoje o lançamento da Polícia Militar do Paraná que a gente lançou o curso na semana passada. Então, o curso da Polícia Militar do Paraná que lançamos na semana passada, as disciplinas isoladas vão ser lançadas no nosso site ali a partir de hoje. Tá, pessoal? Com relação ao que o Fábio falou ali dos aprovados, tem ali no edital também escrito os classificados pra próxima fase, né? Então, tá um quadro bem explicadinho tanto pra delegado quanto pra investigador e pra filosofista. Então, são diferentes os números ali de classificados pras próximas fases e tem as classificações ali, as posições por na ampla concorrência, nos afrodescendentes, nas pessoas com deficiência. Tá, então, quem quiser mais detalhes, isso tá ali no ponto, tá, então, tá lá na classificação para a segunda fase, então, a partir do ponto do 11, tá, do número 11 ali do edital, tá, então no 11.1.2 começam os detalhes com relação às classificações ali pras próximas fases. Beleza? Mais alguma dúvida com relação ao edital? Fábio, tu lembra se eu deixei de falar alguma coisa? Não, cara, é, que eu lembre, não, acho que a gente deu um panorama geral e é legal a galera também se empenhar em ler o edital aí, né, para tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar aqui para os alunos, ó, também ali, o Rico também está com outro projeto aí, que seria a página dos professores. A gente tem o nosso site, riquedomingos.com.br, de onde vocês podem acompanhar quando sair o curso completo, e aí dentro também ali do riquedomingos.com.br barra Fábio Rosar tem ali, vai aparecer ali os cursos isolados, tá, que aí também tem lá dentro dos próprios cursos também tem o isolado de português, isolado de ensino lógico, isolado de informático, isolado de cada um deles, né? Fechado, galera? Deixa eu ver o negócio aqui, Pedro, peraí. Com relação ao... Olha! Eita! Que loucura, cara! Eu nunca mexi nisso aqui, é? Frase do dia. Frase do dia. Leia o edital. É. Ah, com relação a esse ponto, pessoal, é muito importante, que leiam o edital, não fiquem naquela, ah, mas o Pedro e o Fábio não falaram desse ponto do edital. Lógico, a gente não vai falar de tudo, então leiam o edital. Tá, pessoal? Quero pedir uma outra coisa pra vocês. O Fábio citou ali. Frase do dia. pai, afasta de mim essa preguiça, amém. Vamos ler o edital, pô. Ó, pessoal, o Fábio falou ali sobre a Linux, que a gente tem uma aula aberta, então não deixem de visualizar o nosso canal do YouTube, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, a gente posta um vídeo por dia, então é muito conteúdo do nosso canal do YouTube e gratuito, tá? Então, o nosso canal do YouTube é Eico Domingues. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, vocês estão aqui no nosso Instagram, né? Mas não deixem de nos seguir no Instagram, no Facebook e acompanhem com frequência o nosso blog também, onde postamos notícias diversas sobre o concurso. Beleza? Ó, Guilherme Pinho, ó. Ó, Guilherme Pinho. Tá aí, ó. Ó, youtube.com barra rico domingues. Quem chamar de rico domingos não vai passar no concurso. Tá aí. Fechado, galera? Vou almoçar, então. Abração, pessoal. Vamos lá. Finalizar a live aqui. Valeu, um abraço. Abraço. Vai estar nossos stories depois. Abração. Seja aí.